E olha, a Secretaria de Assuntos Viários de Prudente fiscalizou as duas empresas de ônibus que operam na cidade. Dezenas de irregularidades foram encontradas. Entre os principais problemas estão os vidros trincados, pneus desgastados, falta de limpeza, além também de poltronas rasgadas e elevadores para cadeirantes que não funcionam. A fiscalização teve como foco as linhas que atendem os distritos da cidade, além dos bairros Ana Jacinta, Secap, Jardim Itapura e Maremança. Segundo a Semave, a ideia é cobrar das empresas a qualidade exigida em contrato. Todos os ônibus que apresentaram algum tipo de irregularidade foram retirados de linha até que sejam sanados todos os problemas. Por telefone coordenador do Centro de Controle Operacional da TCPP, também da Prudem Express, o José Ricardo Góes informou que o procedimento da Semave é normal, é rotineiro. Além disso, ele diz que todos os veículos que foram encontrados com problemas já foram regularizados e estão rodando novamente nas ruas da cidade.